O trabalho legal está no ar e você vai ver nesta edição. Realizada em Brasília, a Ação Nacional, Ministério Público e Poderes de Estado, a construção de uma agenda positiva. Um dos objetivos do evento foi discutir o fortalecimento da unidade nacional do MP. Saiba o que é gaslighting. Esse é apenas um dos termos utilizados para descrever a prática do machismo. O trabalho legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Membros do Ministério Público participaram do evento Ação Nacional, Ministério Público e os Poderes de Estado, a construção de uma agenda positiva. O fortalecimento da instituição e a relação com a sociedade foram alguns dos temas debatidos. O evento realizado no Conselho Nacional do Ministério Público teve início com uma mesa redonda que discutiu o aperfeiçoamento do diálogo junto à sociedade. Está sendo fomentado justamente a intensificação do diálogo do Ministério Público com os poderes do Estado e com a própria sociedade. O Ministério Público, cada vez mais, tem que se abrir ao diálogo, ele tem que tentar entender as demandas da sociedade, as demandas dos agentes políticos, para sempre buscar um aperfeiçoamento do sistema político, do sistema de direitos sociais. E, nessa perspectiva, a NPT entende como fundamental iniciativas como essas, em que participam não só associações, mas o próprio Conselho Nacional do Ministério Público e procuradores-gerais de justiça de diversos estados, em que a ideia é justamente replicar isso para todos os ramos do Ministério Público brasileiro. Para o presidente da ANPT, uma das tarefas mais importantes do Ministério Público é a relação institucional entre os poderes. Com relação a essa questão que envolve essa interlocução do Ministério Público com os demais poderes, executivo e legislativo. Então, há essa dificuldade, mas algo que, com conversa, com diálogo, com essa interlocução mais direta, em mostrar que isso é função ministerial e que nós estamos imbuídos dessa função e dessa missão constitucional, nós conseguimos avançar nesse relacionamento institucional entre os poderes. O evento faz parte da terceira fase do planejamento estratégico do CNMP. O projeto conta com 18 ações nacionais realizadas pelas unidades do Ministério Público em todo o Brasil. O conselheiro do CNMP, Leandro Carvalho, foi o responsável pela abertura do encontro. Para ele, a Ação Nacional é uma iniciativa que busca estreitar o relacionamento do Ministério Público com outras instituições. O Conselho Nacional, dentro de suas atribuições, ele tem a fundamental importância de fomentar ações institucionais dentro do Ministério Público. E, percebendo a importância desse relacionamento institucional, não apenas do Ministério Público, resolvemos ampliar o debate, fomentar uma discussão do relacionamento do próprio Ministério Público com os demais poderes da República. Então, nós tivemos a oportunidade hoje de iniciarmos esse debate com representantes não apenas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e também dos diversos ramos do Ministério Público do Brasil. Para o conselheiro, o debate será fundamental para a Ação Nacional conseguir atingir as metas estabelecidas. O diálogo acontecia, mas faltava uma sinergia. Cada, posso afirmar que existiam diversas ilhas, não havia um continente. Então, a perspectiva é que nós compreendamos todas as dificuldades desse relacionamento institucional entre cada Ministério Público para, a partir disso, construirmos um padrão de relacionamento com os demais poderes do Estado. E a grande beneficiada com a ação é a população brasileira. A sociedade é o principal responsável e o principal destinatário dessa relação institucional. As ações do Ministério Público, na verdade, não se voltam para o Ministério Público, se voltam para a sociedade. E o Trabalho Legal abre agora espaço para tirar suas dúvidas. Você pergunta e o MPT responde. Como o Ministério Público do Trabalho combate as terceirizações ilegais? O Ministério Público do Trabalho tem algumas atividades que constituem prioridades na sua atuação. Uma delas é essa, o combate à terceirização ilegal. De que maneira isso acontece na prática? Desde que tenha conhecimento, desde que chegue ao conhecimento de algum membro do Ministério Público. E isso, de uma forma, se dá através da informação, da notícia que qualquer pessoa pode levar a uma Procuradoria do Trabalho. A informação de que está havendo, em determinado local, em determinada empresa, na administração pública, atividade terceirizada de forma ilícita. Isso gera um procedimento de investigação para apuração da veracidade dessas informações. E uma vez configurada a ilicitude que foi noticiada, tenta-se se compor a situação com as pessoas participantes, com aqueles que exploram a mão de obra terceirizada, de modo a tornar legal essa atividade. Isso normalmente é formalizado através de um termo de ajustamento de conduta. Quando não se alcança êxito, vai-se à justiça. A juíza-se uma ação para que cesse essa atividade. Muitas vezes, frequentemente, com requerimento de condenação da empresa que pratica terceirização ilegal em uma indenização por dano moral ao coletivo. Enfim, que a atividade ilícita cesse e que se retome o caminho da legalidade. O que o MPT faz para garantir a contratação de pessoas com deficiência nas empresas? Se inclui também dentro das atividades prioritárias do Ministério Público do Trabalho. E é da mesma forma. Muitas vezes, se tem conhecimento, e isso é frequente em diversas empresas, que pela quantidade de empregados estão obrigadas à contratação de uma cota de pessoas portadoras de qualquer forma de deficiência. E o procedimento é o mesmo, normalmente. E aí, de uma forma geral, até se consegue melhores resultados sem ter que se chegar ao judiciário. De uma forma geral, as empresas se sensibilizam e acabam procurando uma alternativa proposta pelo Ministério Público para que seja observada essa determinação legal de que pessoas portadoras de deficiência tenham inserção no mercado de trabalho. É outra forma de atuação muito frequente e com bons resultados. O que o MPT faz para promover a igualdade? Na realidade, o Ministério Público do Trabalho, no que diz respeito à promoção da igualdade, é bom lembrar, ele atua sempre voltado para as relações de trabalho. O que muitas vezes acontece é que em determinados locais de trabalho, em determinadas empresas, acontecem práticas discriminatórias, práticas que prejudicam grupos de trabalhadores em situação diferenciada. É a mesma forma de atuação. Sempre tem que se apurar, tem que se investigar para se verificar se efetivamente é o que ocorre. E aí é bom que se tenha em vista que se a hipótese for de um trabalhador, um único trabalhador, que esteja sofrendo uma forma qualquer de assédio, gerando uma lesão de natureza individual, evidentemente que esse trabalhador tem direito a buscar a reparação dessa lesão, a fazer valer o seu direito, a não sofrer assédio, a não ser discriminado, mas se for individual, não suscita a atuação no Ministério Público. Esse trabalhador deverá também individualmente, com advogado, através do seu sindicato, com assistência sindical, mas quando se verifica uma situação, por exemplo, de assédio coletivo, que alcance um determinado agrupamento de trabalhadores, e aí não precisa ser 10, 15, 20, enfim, desde que tenha essa característica de lesão coletiva, o Ministério Público vai da mesma forma atuar. E sempre que não se resolve pela via administrativa, pela via amigável, da composição, do ajustamento à exigência legal, recorre-se ao judiciário. E o que se pede ao judiciário é que determine, sobre determinadas combinações, determinações, imposições, que aquela empresa se adeque à lei, que cesse a atividade ilícita. E muitas vezes, também, mesmo que ela venha a se adequar, se já caracterizado o dano, muitas vezes é condenada em indenizações, às vezes, vultosas, por dano moral coletivo. E você vai ver a seguir. Saiba o que é gaslighting. Esse é apenas um dos termos utilizados para descrever a prática do machismo. É depois do intervalo. Não saia daí. O machismo e o preconceito são alguns dos principais problemas enfrentados pelas mulheres. O termo gaslighting é um tipo de abuso psicológico que faz com que a vítima duvide de sua própria memória e chegue a pensar, inclusive, que enlouqueceu. Saiba mais na reportagem. A palavra é estrangeira. Até difícil de pronunciar. Mas representa um tipo de violência contra as mulheres. O gaslighting se tornou o tema frequente de discussão, principalmente entre os movimentos feministas, porque evidencia uma prática ainda muito comum em nossos dias, o machismo. O machismo oculto, ele é tão perverso, produz tanta injustiça, tanta desigualdade, quanto o machismo explícito. Ele existe dessas duas formas e das duas formas pretende evitar que as mulheres possam assumir trabalhos onde só os homens podiam estar anteriormente, assumir postos de poder onde só os homens estavam até recentemente, assumir o seu direito de viver a sua vida com autonomia, a partir do seu próprio desejo, da sua própria vontade, da sua própria decisão. Essa é a intenção muito efetiva desse machismo oculto. O termo é referência ao filme norte-americano da década de 40 chamado Gaslight. Na história, um homem tenta fazer sua esposa pensar que ela está louca. Para isso, ele intencionalmente prepara as lâmpadas de gás, em inglês Gaslight, para ligarem e desligarem alternadamente. E todas as vezes que ela reage, ele afirma que ela está vendo coisas. Hoje a palavra é usada para caracterizar um tipo de abuso psicológico em que o agressor distorce informações para que a vítima duvide da própria capacidade e sanidade mental. Essa reprodução é muito prejudicial. Veja, também fora essa questão de você configurar a mulher como uma louca, quando ela apenas está querendo impor uma autoridade, quando ela está querendo impor respeito, também podem ser configuradas em outras formas. Por exemplo, quando em uma reunião está de trabalho, a mulher começa a falar e é interrompida por um homem. E aí você não vê a mesma atitude daquele homem interrompendo quando são outros homens falando. Ou quando dentro de um ambiente de trabalho, a mulher toma uma ideia inovadora e de repente, quando a gente observa, um homem toma aquela ideia como sua e ganha um status, ganha um respeito dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade. Guacira é organizadora do Centro Feministas de Estudos e Assessoria há 26 anos e acredita que quase todas as mulheres já passaram por esse tipo de situação. Eu tenho a impressão que todas as mulheres, em algum momento da sua vida, muito provavelmente em diversos momentos das suas vidas, às vezes, várias vezes num só dia, dependendo do lugar onde essa mulher está, podem sofrer esse tipo de machismo implícito. Eu me lembro de um episódio bem banal, mas que me deixou bastante furiosa. Eu estava na rua, no meio de uma multidão, com o meu companheiro ao lado e um homem esbarrou em mim com uma certa força, sem querer. E, ao invés de pedir desculpas para mim, ele pediu desculpas para o meu companheiro numa atitude explícita, numa atitude implícita de machismo, gentil e altamente machista, porque eu não importava. Eu era vista por ele como uma propriedade do meu companheiro, como um objeto do meu companheiro. Além do gaslighting, existem outros termos para nomear práticas machistas. Um deles é o bro-prating, em que a pessoa leva crédito de uma ideia que é da mulher. O manterupting, quando homens interrompem insistentemente a fala da mulher. E o mansplaining, caso em que a pessoa acha que a mulher é incapaz de entender algo, explicando de forma infantil. De acordo com a vice-coordenadora da Cor de Igualdade, Sofia Vilela, essas ações podem diminuir o papel da mulher no ambiente de trabalho. Ao ingressar no mercado de trabalho a mulher, muitas vezes ainda vemos como aquele ser que tem que ser doce, leve, suave, que não pode gritar, que tem que sempre ser paciente. Então, quando a gente pensa em mulheres que estão numa situação de autoridade, de poder, no sentido não de autoritarismo, mas de colocar a ordem, sejam em ambientes de empresa, sejam em ambientes educacionais, sejam em relacionamentos como um todo, muitas vezes a gente tenta mudar essa personagem, dessa figura da mulher. Ao invés de ela ser como qualquer homem, que é um ser que vai dar ordens, que vai impor respeito, que vai ser como um todo respeitado, a gente quando vê uma mulher muitas vezes impondo, gritando, a gente prefere configurá-la ou como louca, ou como transtornada. Para Sofia Vilela, um dos grandes desafios do Ministério Público do Trabalho é a luta pela igualdade de gênero. Dentro da Corte de Igualdade, dentro do Ministério Público do Trabalho, recentemente vimos até uma oficina de políticas públicas para a inclusão de mulheres, ou seja, discutindo o que isso pode ser feito para minimizar essas situações de discriminação no meio ambiente do trabalho, especificamente. Então, foram constatadas situações de discrepâncias salariais, de assédio sexual ainda muito intenso em relação à mulher, das empregadas domésticas ainda desvalorizadas, onde a sua grande maioria são mulheres, e é visto ainda como profissionais, um subemprego. Enfim, há várias ações que podem ser feitas, e já estão sendo feitas. Há, inclusive, um grupo de trabalho formado dentro da Corte de Igualdade só para discutir essas questões de gênero e pensar nessas estratégias de atuação. Guacira reforça que o trabalho do MPT e de diversos órgãos públicos é importante para uma sociedade mais justa. O machismo é muito poderoso, o poder patriarcal é muito violento, e as instituições públicas, se se referem a um Estado democrático, têm que defender a igualdade, têm que garantir os direitos das mulheres, proteger as mulheres de todas as formas de violência. E o mercado de trabalho é um espaço extremamente violento, discriminatório, excludente das mulheres. E há uma discriminação específica, diferenciada, das mulheres dentro do mercado de trabalho, que é preciso que a Justiça esteja atenta, o Ministério Público do Trabalho, em particular, esteja atento, que as políticas públicas estejam de olhos abertos para isso, para promover a igualdade, que as leis amparem, protejam e punam a violência de todas as formas como ela se apresenta, implícita ou explicitamente. E você vai ver depois do intervalo. Oito meses após o lançamento, será que o projeto E-Social está agradando patrões e empregados? Voltamos em um minuto. A ferramenta E-Social está em funcionamento há mais de oito meses no Brasil. Mas o que será que patrões e empregados domésticos estão achando do serviço? Elenilde é empregada doméstica há oito anos. Desde outubro do ano passado, o projeto E-Social garante diversos direitos a ela e as colegas de profissão, como, por exemplo, a unificação do recolhimento de tributos. Antes de ter a carteira assinada e os benefícios assegurados pela lei, ela conta que não tinha como se planejar financeiramente por estar na informalidade. Trabalhei dois anos em uma casa e não recebi. Só recebi o salário e os décimo terceiro. Agora, férias, essas coisas, eu nunca tinha recebido, não. Quando a gente faz alguns planos, quer viajar, aí chega o final do ano, você não tem férias, não tem décimo terceiro direito. O E-Social existe há mais de oito meses e regulamentou o texto da Lei Complementar nº 150, publicada em junho de 2015, que instituiu o Simples Doméstico. Com o projeto, ficou determinado o recolhimento em guia única para os empregados domésticos de imposto de renda, contribuição previdenciária, seguro contra acidentes de trabalho, além de fundo de garantia por tempo de serviço. O procedimento de cadastro é feito pelo site esocial.gov.br. Vários desses direitos trabalhistas que foram previstos nessa emenda constitucional, eles precisavam de regulamentação. Então, com a emenda 72-2013, nós incluímos direito à licença gestante, o adicional noturno, as horas extras. Então, vários direitos que não estavam previstos anteriormente, o empregado doméstico passou a tê-los. O problema era que esses direitos precisavam de regulamentação, não eram normas autoaplicáveis. E aí, somente com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 150 de 2015, que agora está completando um ano, aí sim esses direitos passaram a ser regulamentados. Para a Elenil, de ter os direitos garantidos após uma demissão, por exemplo, foi um alívio. Depois de um certo tempo, se não precisarem mais da gente, recebe o seguro, recebe todos os direitos garantidos como um outro trabalhador qualquer mesmo, tendo os direitos da gente reconhecido e a profissão também. Agora com o E-Social, por exemplo, se a Elenil de for tirar férias no dia 1º de julho, a patroa deve fazer o pagamento do salário do mês de julho acrescido de um terço do adicional de férias. Esse valor deve ser pago até dois dias antes do início do afastamento. Isabela é a patroa da Elenilde. Para ela, é importante se adequar às leis para garantir os direitos da funcionária. Ou eu saio dessa forma para outra forma, onde ela fica sendo diarista e ela tem a possibilidade de outras diárias para aumentar a renda dela, mas se eu preciso dela três dias, eu tenho que me compor para poder segurar essa barra do E-Social, do final de ano, de tudo. A Elenilde diz que com tudo feito dentro da lei, empregado e patrão ficam mais seguros e até livres de possíveis desavenças trabalhistas no futuro. Ele se sente mais seguro porque quando a pessoa sair não vai querer processar, porque está tudo lá registrado, tudo que eles for fazer, registrar a hora, registrar as férias, aí não tem como colocar a pessoa na justiça porque não conseguiu pagar. Ele pagando o E-Social, pagando tudo direitinho, não tem necessidade disso. O especialista em direito trabalhista garante que o E-Social foi uma grande conquista dos empregados domésticos. Os recolhimentos trabalhistas, os recolhimentos previdenciários, eles são devidos para qualquer categoria de empregados. Como eu falei, o que acontece é que no caso dos empregados domésticos, nós tínhamos uma cultura de não fazer isso. Então as pessoas não eram registradas, muitas vezes até o empregado doméstico, por suposição, ele não queria ser registrado porque ele achava que isso ia trazer algum tipo de prejuízo para ele no final. Havia uma cultura nesse sentido. O especialista alerta que os profissionais não devem permitir que os direitos que levaram tanto tempo para serem conquistados sejam violados. O que o empregado precisa fazer? Ele precisa saber que são direitos dele, que ele não está sendo bonzinho, ou o patrão não está sendo bonzinho quando concede ou não. Aquilo é direito dele. Então o recolhimento do FGTS é obrigação, é direito do empregado, por quê? Porque ele vai usufruir disso no futuro. Então quando ele for se aposentar, quando ele sofrer um acidente, então esses direitos precisam ser garantidos e aí o Ministério do Trabalho, os órgãos de fiscalização estão aí justamente para isso. Eu sei que na prática o empregado é um pouco mais vulnerável realmente, porque ele tem dificuldade em aceitar ou recusar alguma proposta do empregador nesse sentido, mas ele tem que lembrar que é direito dele e que deve ser respeitado. Para a Lenilde, os benefícios do E-Social proporcionaram mais dignidade à categoria e esses direitos não podem regredir. O registro na carteira facilita para a gente poder comprar alguma coisa, que ele sempre pede contra-cheque, pede com que segurança que eu vou comprar uma coisa se eu não tenho uma carteira assinada, não tenho contra-cheque. Aí com isso, se eu for em algum lugar, eu já tenho como comprovar. A Isabela conclui que não só os trabalhos das domésticas, mas de todas as pessoas que têm histórias de lutas pelos direitos, devem ser valorizados. A maior parte dessas pessoas são arringo de família, ajudam pai, ajudam mãe, ajudam irmão, ajudam todo mundo. São coisas que a gente também desconhece. Numa determinada classe social, você meio que desconhece essa coisa de ajudar pai, mãe, financeiramente. Algumas pessoas estão nessa condição, outras não. Então, eu acho que a oportunidade tem que ser para todo mundo, né? E tem que valorizar, sim, porque o trabalho delas é importantíssimo. Eu acho que todo o trabalho tem que ser valorizado e, principalmente, porque se trata de mulheres. A grande parte dessas funcionárias são mulheres, né? E continuam sendo pequenas conquistas que a gente faz. E o assunto Contribuição Sindical foi o tema de reunião entre membros da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, realizada no MPT. A reunião ocorreu na sede do Ministério Público do Trabalho em Brasília e contou com a presença dos membros da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do deputado federal Adalberto Souza. O objetivo foi discutir novas propostas para centrais sindicais. Foi importantíssimo esse contato com o deputado, já que o deputado já acolheu algumas sugestões apresentadas pelo movimento sindical e que nós teremos oportunidade de analisar e, em seguida, apresentar a nossa proposta. Um dos temas abordados no encontro foi a legitimidade democrática da diretoria sindical, que é uma das preocupações da Conales. Somente nesse cenário de questionamento das decisões das diretorias sindicais, que não gozando de legitimidade, muitas vezes é questionada pelos seus atos no curso de uma negociação coletiva. Isso, para nós, é fundamental que a legitimidade democrática seja garantida nesse processo de alteração da legislação no que diz respeito ao financiamento sindical. Ainda de acordo com João Carlos Teixeira, outra preocupação é a discussão sobre o imposto sindical, que atualmente é obrigatório, mas que para o MPT deveria ser substituído por um tipo de cobrança facultativa. São as ideias que estão sendo colhidas do movimento sindical, que é fortemente favorável ao imposto sindical, que é um ponto de dissenso do Ministério Público, que o Ministério Público entende que o imposto sindical deve ser substituído pela taxa negocial, conforme já previsto na legislação que criou as centrais sindicais, tem lá a previsão de que a taxa negocial vai substituir o imposto sindical, é nessa linha que nós estamos trabalhando. O texto final com as propostas foi entregue ao deputado Adalberto Souza. Será levado para análise na Comissão Especial na Câmara dos Deputados e deve ser votado nas próximas semanas. Esse texto será objeto de um debate no âmbito da Comissão Especial, comportará ainda sugestões para o refinamento por parte do Ministério Público e de qualquer outra instituição representativa dos trabalhadores ou do empresariado. E após esta conclusão, levaremos a voto no início do mês de junho, no âmbito da própria Comissão. O deputado ainda reforça o protagonismo do Ministério Público do Trabalho para a valorização social trabalhista. O Ministério Público do Trabalho, como fiscal da lei, mas também um parceiro do mundo do trabalho, do sistema de relações de trabalho, tem um protagonismo importante no nosso país, tem uma ação ativa das mais relevantes para a proteção do direito, da valorização social do trabalho. E nós estamos aqui discutindo uma agenda que, a partir do Parlamento Nacional, nós estamos apresentando à sociedade que dispõe sobre o financiamento das atividades sindicais. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar um e-mail para trabalholegal.pautas.gmail.com Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você!